Pessoal, o nó 8. Então, você segura com a mão esquerda, puxa aqui uns 30 centímetros, aproximadamente. Vai dar a volta. Primeiro, por cima, passa por baixo e entra na mão. Ok? Atenção para o nó ficar simétrico. Perfeito. Caso você seja canhoto, a mesma coisa. Segura com a direita, passa na frente, atrás e entra na frente. Sempre, se não ficar, arruma para deixar o nó sempre simétrico. Nó coelho, pessoal. Muito parecido com o nó 8, só que aqui vocês vão dar, em vez de 30, uns 50 centímetros, aproximadamente. Vai passar na frente, atrás e na frente. Só que observe que eu não entrei. Dá para ver certinho o número 8. Seguro, empurro as duas para dentro, até elas saírem aqui atrás. Seguro e aí venho e laço todo o nó. Por que o nó coelho? Porque ele vai ficar com duas orelhas. Pessoal, o nó de arremate. Sempre que vocês fizerem um nó na ponta da corda, pode ser o 8, pode ser o coelho, vai sobrar essa pontinha de corda aqui. Então, é interessante sempre a gente arrematar essa ponta, para ela não ficar solta. Como que vai fazer? Segura com a mão esquerda, praticamente em cima do nó que está pronto. Deixa o indicador paralelo à corda principal. E aí você vai enrolar em volta do dedo. Uma volta. Na segunda volta, você faz um X, cruza. E na terceira volta, você vai substituir o dedo. Onde o dedo está, a corda vai entrar. Então, você tira o dedo e põe a corda no lugar. Esse é o nó de arremate. Arremate. A função dele é arrematar o nó principal, para que ele não se desfaça. Com o nó de arremate, pessoal, a gente pode emendar duas cordas também. Ou fazer o cordelete para o prussique. Mesma coisa, então. Duas voltas, né? Uma volta, a primeira, no dedo. A segunda, faço o X. E na terceira, eu entro. Fiz o primeiro arremate. Viro 180 graus, pego a outra ponta e faço um segundo arremate. Puxei, eles vão se encontrar. Eu fiz uma emenda, tá? Respeitem aqui, pessoal, mais ou menos dois, três dedos de sobra. Não muito mais e não muito menos que isso. Então, pessoal, o nó de arremate, né? Ele serve para unir duas cordas, mas não é recomendado. Por quê? Porque quando você coloca pressão nesse nó, ele vai dar uma atarrachada. Então, fica praticamente impossível você desfazer esse nó novamente. Então, assim, posso unir? Posso, mas não recomendo. Esse nó vai ser usado para fazer as uniões, né? Para os cordeletes. Então, eu tenho aqui alguns modelos de cordeletes. Todos eles foram fechados, ó, para o sique. Então, a gente vai dividir o cordelete ao meio. Vai trazer essa emendinha próximo do final aqui, próximo ao dedo. Vou fazer um laço em volta da corda principal e vou girar por dentro desse laço. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Ajusto. Esse é o pro-sique. Ele corre na corda, é um nó dinâmico, mas se eu puxar, ele vai travar. Funcionando até mesmo como um trava-quedas em uma situação de emergência. Desde que vocês usem um cordelete de segurança. Pro-sique. Emenda de corda, pessoal. Eu comentei que o nó de arremate poderia ser usado, mas não é recomendado. Então, qual o nó correto? Eu vou indicar para vocês o oito guiado. Oito guiado, primeiro a gente vai fazer o nó oito. Só que agora de uma forma simples. É o mesmo nó que a gente fez agora há pouco duplo. Só que agora você vai fazer com uma corda só. Nó simples. Vai deixar aqui mais ou menos uns 30 centímetros de ponta. Então, fiz o primeiro nó oito. Aí eu vou vir com a corda que eu vou fazer a emenda. Vem o sentido inverso. Sempre paralelo. Onde a corda azul, o nó oito foi, eu vou com a corda laranja no caso. Vai deixar aqui também uns 30, 40 centímetros aproximadamente. Vou fazendo a volta, sempre seguindo o nó principal. Até sair do outro lado. Observe novamente que o nó precisa ficar simétrico. Se não ficar simétrico, vocês têm que arrumar. A corda azul que eu deixei 30 centímetros, eu já tenho espaço aqui para fazer o arremate. Do outro lado, reparem que eu não deixei corda suficiente. Se isso acontecer, vocês podem trazer um pouquinho. É um trabalho a mais. Vocês vão fazendo a corda correr. Até você ter corda suficiente para fazer os arremates. Então, esse é o nó oito guiado para a emenda de cordas. Não esqueçam nunca de fazer os arremates com as pontas que sobram. Pessoal, o último nó, nó para amarrar ferramentas. Vocês vão dobrar aqui, ó. Mais ou menos... 50 centímetros, 60 centímetros, né? Sempre proporcional ao tamanho da ferramenta. Vamos colocar esse barbante dobrado paralelo à ferramenta. Tá, pessoal? Aí, vamos lá do outro lado. Vocês vão pegar a ponta e vão começar a enrolar. A primeira volta aqui, ó. Muito parecido com o nozinho de arremate. Vai fazer o X. Dá uma boa pressão para segurar. Uma segunda volta. Aperta bem. Uma terceira. Quarta volta. Você vai enrolando. Até a última volta possível. Quando não for mais possível enrolar. Aí, você vai passar essa ponta por dentro desse lacinho que ficou. Segura ainda, porque o nó não está completo. E puxa do outro lado. Apertou. A ferramenta já está segura. Do outro lado, vocês fazem o oito ou o coelho, que vocês já prenderam. Que é onde vocês vão colocar o mosquetão e vão colocar no cinto de vocês. Tá? Então, se porventura derrubar a ferramenta, ela vai ficar suspensa. Apertou a ferramenta, ela vai ficar suspensa. Apertou a ferramenta, ela vai ficar suspensa. Apertou a ferramenta, ela vai ficar suspensa.